Quando a gente chega e fala assim, ah, o Vitor Roque ele é diferente, óbvio que a gente tá falando dele dentro de campo. Mas eu acho que quando a gente fala e quando o clube ele precisa trabalhar um jogador que é tão talentoso, que ele é tão diferente, que ele é tão capaz de mudar cenários, ele é tão capaz de bater um teto altíssimo, ele precisa de cuidados específicos. A gente tá falando de uma joia, o Vitor Roque ele é uma joia. Tratamentos que, por exemplo, o Neymar teve no Santos. Ah, Thiago, você tá comparando Neymar e Vitor Roque? Não estou comparando. Mas se em algum momento se imagina o Vitor Roque ele bater num teto altíssimo, como eu acho que ele tem potencial de bater, e aí sim a gente olha pra Neymar, e aí sim a gente olha pra Vinícius, e assim a gente olha pra Rodrigo, obviamente fazendo toda uma perspectiva, do que falando de algo factível no momento, mas por que não? E acho que hoje o Atlético ele não tá tendo cuidado com o Vitor Roque. O que eu quero dizer com isso? O clube tá sendo antiprofissional com o Vitor Roque? Não, não é isso. Tô falando dentro de campo. Onde mais importa. Onde esse moleque ele tem que brilhar. Onde esse moleque ele já brilhou em vários momentos. O jogo contra o Palmeiras, uma das principais vitórias da temporada, se não a principal vitória da temporada, foi ali 70% na conta do Roque. Contra Corinthians, clássico contra o Atletiba. Todos os momentos que o Vitor Roque dentro de campo, ele foi um fator fundamental pra construção do resultado a favor do Atlético. Se a gente for pegar a questão ali de quem é responsável pelos pontos e tudo mais, certamente o Vitor Roque ele é um dos caras que mais garantiu pontos pro Atlético nesse Campeonato Brasileiro. Só que o contexto atual do Atlético, só que o contexto que o Atlético ele tá inserido, rapaz, ele vem prejudicando o jogo do Vitor Roque. E pra gente falar do centroavante, a gente tem que começar da saída de bola. Melhor, a gente tem que começar do banco de reservas. Luiz Chilipo Escolari. O Filipão ele é responsável pela mudança de patamar da temporada do Atlético, pela mudança de brigas na temporada do Atlético. O Atlético ele passa a brigar por títulos, o Atlético ele passa a brigar em grandes competições, graças ao Filipão. Eu não tô aqui pra falar que tá certo ou tá errado. Mas, o modelo de jogo do Filipão é um modelo que busca correr menos riscos pra aí sim você depois ir lá no gol adversário e construir a vitória. Em pouquíssimos momentos o Filipão ele ficou sem marcar gols. Porque a confiança do time melhorou, porque é um time que tem boa capacidade ali, de associação, de se encontrar, é um time muito talentoso. Mas, a primeira intenção do Filipão é não correr risco. E aí o que a gente vê? Desde a saída de bola, um excesso de bolas longas que incomoda. um excesso de bolas longas que obriga sempre o centroavante tá nessa disputa contra os zagueiros adversários. Existem centroavantes que vão te entregar isso bem. O Pablo é um deles. O Pablo tem uma porcentagem de duelos vencidos pelo alto, altíssimo. mais de 50%. Porque tem altura para isso. No Palmeiras, ele tinha o Davidson e o Davidson ganhou uma notabilidade muito grande com o Filipão. Talvez o melhor momento do Davidson no Palmeiras em questão de sequência foi com o Filipão. Porque ele entregava exatamente isso. Esse centroavante que corre, que disputa, que sobe e briga pelo alto. Só que o Roque não é esse cara. O Roque não é esse cara. E não adianta forçar. Qual foi o jogo de contra o São Paulo que o Atlético ele mandou mais de 28 bolas erradas para frente. Então você torna sua saída de bola uma saída de bola ineficiente porque o cara lá na frente ele não é capaz de segurar essa bola. e você torna a vida do atacante um inferno. Porque ao invés de pegar a bola e ir para cima da marcação o Vitor Roque ele fica correndo de um lado para o outro tentando dividir com o zagueiro que tem 30 centímetros a mais do que ele. 20 centímetros a mais do que ele. Você não oferece um contexto positivo para esse garoto. Ai Tiago mas então o que fazer? Cara eu acho que o primeiro de tudo é ter repertório. e eu posso estar dando uma resposta bem genérica mas do mesmo modo que o Atlético tem essa saída longa é um Atlético que tem qualidade de jogadores para uma saída curta. E quando eu falo de uma saída curta eu não estou falando Fernando Diniz. Quando eu falo de uma saída curta eu não estou falando correr todos os riscos do mundo. Mas uma saída que faça a bola chegar pelo chão no sistema ofensivo. e eu acho que a partir daí todo mundo seria beneficiado. O Craig o Roque o Canob o Pablo o Terence e a gente tem jogadores para isso. O Abner é um cara que tem uma boa qualidade para isso. O Kelvin é um cara que tem uma boa qualidade para isso. O Fernandinho gente Fernandinho Thiago o Heleno é um cara que tem uma boa qualidade Hugo Moura então assim não é um atlético que tem um elenco do Juventude não é um atlético que tem um elenco do Havaí é um atlético que tem um bom elenco e pode apresentar algo a mais. Eu nem vou usar o termo a mais porque quando a gente fala isso parece que existe um modelo certo e um modelo errado. Tudo faz sentido mas se você tiver jogadores que tenham a capacidade de estar e render nesse modelo sabe aí beleza é uma das alternativas. A outra é pensar no Vitor Roque não como esse centroavante porque o Filipão parece que de maneira absoluta definiu o Roque ele é centroavante não o Vitor Roque ele pode jogar pelo lado inclusive no Cruzeiro ele era um ponta direita porque tem um contra um muito forte porque tem muita capacidade de drible de mudança de direção de imprevisibilidade e assim você pode pensar o Roque como ponta direita e o Romulo de centroavante pode pensando mais no time reserva mas você pode botar os dois revisando ali não precisa ser o Roque extremamente fixo porque assim é o Romulo que tem o 93 é o Romulo que não está rendendo tanto como centroavante também mas nessa questão da disputa física o Romulo acho que ele tem mais para oferecer e no final das contas o que passa na minha cabeça é o Vitor Roque ele é um segundo atacante ele é um cara para desfilar ali no sistema ofensivo procurando os espaços para que ele possa desequilibrar então imagina Roque Pablo e você tem dois jogadores abertos um ataque que eu acho que poderia dar muito certo Roque Babi Babi esse centroavante que o Filipão quer centroavante profundidade para empurrar a defesa para trás o Roque é o cara da ruptura o cara vai entrar na sua área e você nem vai perceber como e mesmo assim mesmo com esse modelo de jogo não ajudando o Vitor Roque o que que eu sinto que ele entrega que ele entrega é um Vitor Roque que por exemplo quando São Paulo sofreu pênalti é um Vitor Roque que eu acho que entrou bem contra estudiante ele não está sendo inútil não é isso mas eu acho que a entrega dele ele pode ser muito melhor é um moleque dedicado é um moleque mentalmente muito bom tecnicamente fantástico fantástico o Vitor Roque só que hoje esse cenário ele caminha de uma maneira tão distinta do Vitor Roque que eu não consigo virar e falar puta esse cara ele tem que ser titular eu não consigo porque eu sei que se o Vitor Roque ele for titular a bola vai ficar batendo voltando batendo isso é uma merda para o Atlético contra o Galo a gente deve ter o Vitor Roque que é um cara que pode ser esse camisa 9 é um cara de bom posicionamento é um cara de uma finalização ótima mas para a gente ter o Vitor Roque como esse cara esse 9 a gente não pode insistir tanto em só uma maneira de saída de jogo a gente não pode insistir tanto nesse jogo mais simples que não tem problema nenhum mas um jogador como o Vitor Roque um jogador qualificado capacitado como o Vitor Roque em algum momento ele exige um jogo mais complexo e nesse jogo mais complexo ele pode ter uma entrega muito melhor ele pode ter uma evolução muito melhor um crescimento muito melhor isso que a gente tem que saber também valeu tamo junto é nóis